Muito bem, falamos de pesquisa de outras capitais feitas pelo IPEC e agora temos a de São Paulo. Como você disse, Fernando Haddad do PT aparece à frente com 29%, Tarcísio de Freitas do Republicanos tem 12%, Rodrigo Garcia do PSDB tem 9% e muitos candidatos com 2%. Altino Júnior do PSTU, Elvis César do PDT, Carol Vigliar do Unidade Popular, Vinícius Poit do Novo, Gabriel Colombo do PCB, todos eles com 2%. Brancos e Nulos somam 23%, não sabem ou não responderam, são 16%. Na espontânea, Haddad tem 12%, Tarcísio tem 7%, Rodrigo tem 3%. Sabe o que eu fiquei fascinado? Vou falar pra vocês que eu fiquei fascinado. Diga. Esses números. E não estou desconfiando não que eu já disse que eu acho a pesquisa IPEC de altíssima credibilidade. Tem gente que eu nunca ouvi falar. E olha que eu cubro política, eu acompanho política, tem gente que eu não sei nem que existia. E 2%, né? Não, mas é notável, está com 2%. Porque 2% é voto pra xuxu no Estado de São Paulo. Eita! Eita! É muito voto. Aí o cara está lá e eu digo, quem é fulano? Quem é fulano? Não vou dizer o nome aqui, né? Porque senão vai, ah, está me xoxando. Não. Mas que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi. Mas está bom também, né? Quem sabe, estou fazendo trabalho aí, né? É claro que o Haddad está numa situação confortável do ponto de vista afirmativo e tem uma dificuldade, né? A saber qual é a dificuldade. A rejeição. Fernando Haddad, do PT, aparece em primeiro. Não votariam nele 32% dos entrevistados pelo IPEC. Tarcísio Freitas tem 12% de rejeição. Rodrigo Garcia, governador, tem 11%. Altino Júnior, do PSTU, tem 9%. E o Vinícius Poit, do Novo, tem 8%. Isso. Aí também, a considerar outra coisa, né? Tem muita gente que é rejeitada, é mais rejeitada do que é muito conhecida. Evidentemente, o Haddad é muito conhecido. E há outros que são menos conhecidos, por exemplo. O Tarcísio de Freitas. Porque baixou aqui em São Paulo. Falou, é, por que não? Né? Por que não? Eu falei, você vai viajar. Uma vez eu lembro, eu fui viajar um outro lugar lá, gostei. Falei, acho que eu vou querer comprar uma casinha aqui. Olha, né? Não era dali. E fiquei feliz. Só que eu não sou candidato a nada. E ele teve uma ideia sensacional hoje, o Tarcísio. Uma ideia boa. Né? Ele fez, ele participou de uma sabatina no Globo. Né? E a gente mostra que o bicho é jeitoso. Jeitoso para conquistar voto de paulista. Né? Muito jeitoso. Porque assim, ou eu estou muito enganado, ou os adversários dele tentarão explorar esta frase. Né? Do que eu estou falando, vale bem. Ele falou o seguinte, vai precisar de um cara de fora de São Paulo chegar aqui e concluir o Rodoanel. Vai precisar de um cara de fora de São Paulo chegar aqui e fazer o metrô andar. Vai precisar de um cara de fora chegar aqui e levar a sério a questão de saneamento básico e da despoluição do Rio Tietê e do Pinheiros. E aí, Reinaldo, o que você achou dessa declaração? Ah, achei genial. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem 44 milhões de pessoas em São Paulo. Não existe um só paulista competente para cuidar dessas coisas. Por isso que eu vim de fora. Pediram socorro para mim. Né? Quer dizer, aí você fica imaginando. O que seria de São Paulo sem o Tarcísio? Né? Graças a Deus apareceu esse homem iluminado, esse salvador, né? Que onde quer que tenha passado, deixou uma história enorme de realizações. A gente conhece o histórico dele. Inclusive, ele já governou o próprio estado dele de origem, que é o Rio, né? Deixou uma obra fabulosa lá. E aí falou, agora, Bob Furui, eu tenho que fazer o quê? Tenho que cuidar daqueles pobres paulistas lá, porque não tem uma só pessoa competente ali. Capaz de tocar aquelas coisas todas. Né? Eu acho que o eleitorado ficará louco por ele. A impressão que eu tenho é essa. É uma frase muito boa. Isso aí.